As autoridades do Equador prenderam duas pessoas ligadas ao braço armado da principal quadrilha de tráfico de drogas do país, Los Tchoneiros. O líder do grupo escapou de uma prisão no início de janeiro e desencadeou uma onda de violência. Conseguir prender o líder desta estrutura, que tem o nome de Oviedo Zambrano Pedro Jesus, mais conhecido no submundo como O Pinguim, e seu irmão Brian Robert Zambrano Oviedo. Segundo as autoridades, os irmãos faziam parte de dois grupos armados, como Las Águilas e Los Fatales, que fazem parte da gangue Los Tchoneiros. Os detidos eram responsáveis por assassinatos, microtráfico e extorsão. A fuga de uma prisão do líder de Los Tchoneiros, Adolfo Fito Macias, foi detectada pelas autoridades no dia 7 de janeiro, o que deu origem a um forte ataque de organizações do narcotráfico nas ruas e em várias prisões, que deixaram cerca de 20 mortos até o momento. A resposta do presidente Daniel Noboa foi ordenar estado de emergência durante 60 dias para mobilizar o exército, e depois declarou um conflito armado interno. Ele ordenou aos militares que neutralizassem 22 organizações de tráfico de drogas, que chamou de terroristas e beligerantes. Na quarta-feira, em visita a Madri, Noboa recebeu apoio do governo espanhol na luta contra o crime.